O artista, escolhido pela arte, usa dos meios que tem para externar o talento. Na infância, na roça, Alain só tinha a terra e nela desenhava figuras com que convivia. Depois, na escola, se destacava tanto no ramo artístico que por pouco não foi para a diretoria por ter feito um trabalho bem feito. Quando eu estava na escola, eu focava muito nos trabalhos, principalmente de artes ou de ciências que tinha que desenhar o corpo humano ou algo do tipo. E teve uma tarefa que eu tinha que desenhar o esqueleto humano. E aí eu peguei e juntei oito folhas sulfites, de dois em dois, e fiz uma folha gigantesca na vertical e fiz um desenho do esqueleto humano, pintei, coloquei todos os detalhes e tudo mais, e levei, que era uma tarefa de ciências. E quando eu cheguei para a professora e entreguei a tarefa, ela não acreditou que foi eu que fiz, pensou que eu tinha mandado alguém fazer para mim. E queria me levar para a diretoria por isso. E aí falou assim, não, então se foi você que fez, desenha para mim ver, que é você mesmo que está desenhando. Daí eu comecei a desenhar, ela percebeu que foi eu mesmo que fiz, e aí ficou por isso mesmo. Logo depois, ele passou pelo núcleo estadual de atendimento de altas habilidades, onde descobriu que a partir de então teria uma vida pela arte. das cores fortes, do neon, a obra passa pelo 3D, pintado em camadas sobre camadas de vidro, com a representação dos animais do Pantanal, uma variedade de estilos com um foco principal hoje. Hoje em dia, eu estou focado mais em testar suportes diferentes, tanto para o bordado como para a pintura. Então eu comecei com a folha seca, e disso foi me despertando essa vontade de testar outros suportes. Aí fui para a folha esqueletizada, já bordei em pétala de rosa, já bordei em penas, em asa de mariposa, em favo de abelha. Ele faz todo um tratamento nas folhas, e até em penas. Algumas pinta, mas na maioria ele realmente borda. Com criatividade aflorada, olha só esse bordado em um favo de mel. E o efeito gerado contra a luz, representações da natureza que caíram no gosto das pessoas. Eu vou divulgando muito nas redes sociais atualmente, então o meu Instagram é alan.vilar. Aí por lá é só mandar uma mensagem que a gente vai conversando, combinando certinho. A matéria-prima para a obra do Alan vem da natureza, aqui do lado de fora de casa. E a partir de materiais que parecem ser tão simples, a arte cria vida, e o artista pinta e borda. Eu estava muito focado no bordado atualmente, mas agora, como eu gosto muito de misturar as técnicas, comecei a testar essa questão da pintura com o bordado juntos. Então, literalmente, eu vou pintando e bordando nos trabalhos.